Bom dia a todos, meu nome é Fábio Santos, eu venho a falar um bocado sobre o LTE no Microtec. Eu já lido com o Microtec desde 2014, basicamente desde que saí da universidade. Comecei a trabalhar na OfficeLine em 2015, onde tive a oportunidade de tirar o primeiro MTCNA, nesse mesmo ano. Já este ano tirei o Engenharia Avançado do Wireless e também fui a rega de tirar o treino de Microtec, ou seja, já estou, também sou treino na OfficeLine. Vou-vos falar um bocado aqui da OfficeLine. A nossa história começa em 1998 com duas pessoas. Em 2015 criamos o Redes PT, que é o Redes para Todos, ou seja, o conceito era Redes para todos, em 2016 já com quatro funcionários criamos o nosso site que temos neste momento, que é o shop.officeline.pt, em 2010 já com seis funcionários detectámos uma necessidade dos nossos clientes em alguns tipos de equipamentos que não haviam atualmente no mercado naquela altura. Foi criada então a nossa submarca JJRuta, onde eu já vos vou mostrar alguns dos equipamentos que nós produzimos. Em 2013 criámos o hotspot.pt para fazer gestão de utilizadores, ver as estatísticas, controlo de acessos. Nós, neste momento, contamos com 18 colaboradores na nossa empresa. O que é que nós fazemos? Muitos de vocês se calhar conhecem-nos como uma empresa que vende Microtec, que é o nosso site, mas nós não fazemos só isso, ou seja, não vendemos só Microtec e as coisas que estão no nosso site, ou seja, nós fazemos muito mais que isso. Nós vendemos e instalamos produtos e soluções de redes. Desenhamos os nossos próprios equipamentos. Imagino que vocês tenham alguma necessidade, podem falar connosco. Nós, se virmos que conseguimos desenvolver esses tais equipamentos, temos essa marca para o fazer. Projetos de rede, arquitetura, implementação. Damos formação tanto de Microtec como de Ubiquiti, como qualquer outro tipo de formação a nível de redes, wireless network. E fazemos também eventos com Wi-Fi de alta densidade. Temos algumas parcerias, a principal será a Microtec, é mesmo o nosso forte, o Microtec. Adicionamos valor a algumas marcas conhecidas no mercado. Temos formação para vos ajudar também nestas marcas. Um pouco dos nossos equipamentos. temos links, não sei se, muito provavelmente se vocês olharem um bocado para as telhadas e para as antenas, nomeadamente da Vodafone, vão encontrar muitos destes. Nós costumamos dizer que eles nascem como cogumelos. Temos mais de 1400 equipamentos destes instalados neste momento. O nosso módamo 4G é uma placa desenvolvida inteiramente pelo Jorge Amoral, que vai à tarde depois fazer uma apresentação para vocês. Antenas setoriais, onde usamos também equipamentos da Microtec. Routas 4G com o nosso módamo e também equipamentos com a Microtec. O hotspot.pt, que foi o que vos falei há bocado. Controle de sessões, estatísticas, quantas pessoas tiveram, o tráfego que fizeram, isso. A nível de projetos, nós fazemos toda a parte, desde o survey para a implementação, levantamento de necessidades, o desenho da arquitetura, a instalação e depois o suporte e a manutenção da rede. Estamos também envolvidos com o Visit Portugal, o Wi-Fi for EU e as Smart Cities. Temos, direta e indiretamente, mais de 20 soluções destas implementadas em todo o país. Isto são alguns dos eventos que nós fazemos no Rock in Rio, que toda a gente conhece. É um evento para nós de três meses, onde é basicamente montar uma infraestrutura numa mini cidade, que nos dá bastante prazer a fazer. Já para o ano vai ser a terceira vez que vamos fazer. O Parede de Cora já é o quinto ano que fazemos. Quando veio o PAPA, também estivemos lá envolvidos, desde os acessos para a produção, transporte de IP para múltiplos sites de áudio, direto, streaming. Se precisarem depois de alguma informação mais sobre a empresa, estamos ali no expositor. e podem tirar algumas dúvidas. Então vamos falar um bocado aqui sobre o LTE no MicroTIC. Há várias formas de termos LTE, a interface LTE no MicroTIC. Uma, estas formas são as mais recentes agora. Ou seja, MicroTICs que já têm o modem incorporado. Antes, um MicroTIC que tivesse uma porta USB, uma 3011, uma 2011, podíamos ligar a uma pen, aquilo aparecia uma interface LTE. Na altura era mais com um PPTP. Existe também o nosso modem ligado a esses tais USBs. Hoje em dia, temos já equipamentos da MicroTIC que vêm com este modem incorporado. Temos o exemplo do LTE mini, temos o exemplo da SCT LTE, LHG, agora temos vários. Casos práticos para isto. Hotspot para veículos. Ou seja, um LTE mini, vocês facilmente metem no carro, têm um hotspot para vocês poderem andar. Aliás, o LTE mini também tem a possibilidade de ligarmos uma antena GPS e com algum, não muito trabalho, conseguimos ter um tracking até do nosso carro, por onde é que ele anda, por exemplo. Onde é que ele ficou estacionado, se o deixarmos ligado à bateria, mas se calhar não convém. Ligação à internet em sítios remotos, ou seja, imaginem que estamos distantes da cidade, distantes da aldeia, como LHG, como S, XT, LTE, conseguimos facilmente ter algumas velocidades que antes não conseguíamos ter sem estes equipamentos. Backup da internet principal, ou seja, na vossa empresa, se uma fibra estiver cortada, o LTE pode ser usado como backup dessa ligação. Gestão outbound, nós usamos muito, ficamos sem ligação, temos até uma segunda porta para entrar e ver o que é que se passa. Ou seja, pode ser um corte de fibra, pode ser algum cabo desligado. Nós, através do LTE, conseguimos ver isso. Acerca da configuração, a MicroTik com o QuickSet facilita muito o trabalho, muito. Ou seja, nós com o QuickSet, a maior parte dos casos, isto fica resolvido com o QuickSet. Ou seja, basicamente, nós vamos ver já a seguir, é só meter a APN, o pin do cartão e a MicroTik que faz tudo por nós. Se forem ver no QuickSet, aqui, se calhar não dá para ver muito bem... No canto superior esquerdo, podemos selecionar tanto o LTE AP como o LTE. O LTE AP só irá funcionar a parte do wireless se o MicroTik também tiver placa wireless, obviamente. Se não tiver, temos a opção de ser só LTE. Para configurar, é tão simples como meter ali a APN, neste caso está a APN da Vodafone, mas podem colocar outra APN que saibam, ou outro cartão de qualquer operador. Deixem-me só darmos uma nota, que depois de nós configurarmos isto e o MicroTik adquirir IP público, temos de ter cuidado e há muitas pessoas que se esquecem da password. Pelo menos a do admin, coloquem, senão vamos estar sujeitos, já estamos postos na net, nunca se esqueçam deste, é só um pequeno aviso. Como vos disse, se o MicroTik não tiver uma interface wireless, basta fazer, só escolher o LTE. Eu neste caso tenho ali só selecionado 3, 7 e 20, porque em Portugal são as bandas que nós temos. 3 e 7 são as mais utilizadas nos centros das cidades. A 20 é como é que abrange mais área, é mais usada em espaços rurais. Novamente, é só preciso colocar a APN e caso o cartão tenha PIN, colocar o PIN e a MicroTik cria tudo por nós. Isto é criado automaticamente, ou seja, a interface LTE é configurada, a APN é configurada. Caso nós queiramos fazer isto sem ser no QuickSet, porque temos já alguma configuração ou queremos só ligarmos uma porta USB. Nas interfaces LTE vai aparecer uma nova interface. Para configurarmos essa interface, vamos primeiro configurar a APN, aqui carregando no LTE APN. De seguida, como vimos lá atrás, é adicionar novamente uma APN. Estas opções, podemos usar o DNS que nos é dado, podemos querer uma default route, podemos não querer, podemos ter IP fixo. A questão do pass-through interface, já vamos falar a seguir. Depois disto, é só editar a interface LTE, escolher a APN que configurámos atrás e ele vai se ligar. A partir da versão 6.41, o DHCP Client desta interface é automaticamente criado. Caso não seja criado, é só criar um DHCP em cima da interface e já temos internet. Aqui podemos ter a informação toda de onde o modem está ligado, qual é a cell ID que está ligado, o e-mail do modem, o CCID que é o cartão, o número do cartão, qual é o tipo de tecnologia que está ligada, qual é o sinal. O sinal, neste caso, podemos ver que estava um bocadinho fraquito. Aqui é onde nós podemos ver toda a informação do modem, isto quando ele já está registado. Passando para o LTE Pass-Through, qual é que é o intuito de ter o LTE Pass-Through? Bom, imagina que vocês já têm um equipamento, um router na vossa empresa, em que já têm tudo configurado e precisam, já têm VPN, já têm tudo em cima de um IP público. O LTE Pass-Through vai nos permitir entregar o IP público, caso o cartão assim o permita, porque há tarifários que não permitem e são IP privados. Caso o tarifário o permita, o IP é entregue diretamente na interface do vosso router. Ou seja, e a partir daí, todas as portas que vocês já tinham abertas, que os vão estar a abrir primeiro no router LTE, depois de encaminhar, tornava-se mais chato. Para fazer isto, é simples, naquele passo do LTE APNs, podemos ver que temos aqui um novo, o Pass-Through interface, escolhemos a interface que queremos e damos OK. Ou dar OK, temos de ter atenção, imaginem que é um all-tap mini, só tem uma porta, e nós vamos dar o IP público, o Pass-Through, para essa porta. Nunca mais temos acesso ao equipamento. Temos de ter cuidado nesta, ou seja, temos acesso, cabo de série, chegamos lá, cabo de série e podemos alterar as coisas. Mas via o inbox deixamos de ter acesso, porque eles criam uma ligação ponto a ponto com outro router. Este é o passo para conseguirmos fazer por linha de comandos. Uma maneira de dar a volta ao texto, ou seja, de nós conseguirmos ter novamente acesso ao equipamento. Atribuir VLANs, ou seja, temos uma VLAN que vai passar, vamos fazer, servir de Pass-Through da internet e uma VLAN de gestão. Desta forma nós conseguimos, através do router que ficamos com o IP público, conseguimos aceder novamente ao all-tap mini, neste caso. Neste caso, criamos, eu dei a 69 para Pass-Through e a 306 para gestão. Como é que fazemos isso? Em vez de escolhermos a Aether 1, escolhemos a VLAN específica e é tal e qual o resto. Para termos IP, ou configuramos um IP estático, entre os dois, entre o router que está a receber o IP público e o all-tap mini, ou configuramos um DHCP, é como vocês queiram neste caso, configurem um DHCP. Isto é o espaço para vocês fazerem por linha de comandos. LTE Pass-Through com múltiplos APNs. Isto também é relativamente recente. Isto não funciona em todos os casos, são precisos cartões específicos para fazer isto. Isto normalmente é os cartões que são associados como net fixa, que têm que estar naquela área onde dão um serviço de voz e de net. Para isso, eu criei, neste caso para vos mostrar, a 101 para internet e a 102 seria para voz, ou seja, um número fixo. Para isso, criamos duas APNs, outra vez interface LTE, LTE APNs. Neste caso está criado com o exemplo da Vodafone, onde nós podemos escolher as duas interfaces que queremos fazer o Pass-Through, e depois simplesmente editar a interface LTE e colocar as duas APNs. É tão simples como isto, ou seja, desta forma nós vamos ter o nosso router a seguir, a dividir o tráfego, ora, um para a internet e outro para VoIP ou um telefone, desta forma conseguimos fazer isso. Um passo muito importante e que nós usamos em 99% dos casos para ver se está tudo bem com o modem, o que é que está a acontecer, porque é que o modem não inicia, o que é que se falta um PIN, se é falta de rede, o que é que é, é adicionar um tópico LTE no logging, ou seja, nós depois vamos ao log, conseguimos ver tudo o que é que se está a passar, qual é a comunicação que o modem está a fazer, o que é que há de errado e conseguimos resolver a situação. Pronto, é isto. Não sei se tem alguma questão, se qualquer coisa também estamos disponíveis. Boa mão. Obrigado.